Pessoal, tô no começo do vídeo aqui pra avisar todo mundo que o gringo ficou louco, cara. O CSBONET liberou um código de 100% de depósito pra 100 pessoas o depostarem. São 100 vezes você pode depostar, mínimo de 100 dólares, tá? Sem amigo o código, sem amigo, você vai ganhar 100% de bônus mais brinde. Ou seja, se você depostar ali 400 dólares, você ganha 800 mais uma faca de brinde, cara. Não tem como sair no prejuízo, é 100%... Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Ah, estou hoje mais um dia no CSGO.net. Tô com o pessoal no Discord. Dão oi, pessoal. Pessoal, tô gravando aqui de madrugada. Temos mil dólares e mil bônus points. Mano, hoje a gente vai começar. Esse vídeo aqui vai ser só bônus points. Pessoal, e aí? O que vocês acham aí, mano? Entre Zuyu, Shilo, bônus case e operations? Operation. O que você acha, Mike e Sharopim? Eu ia no Shilo. E você, Sharopim? Eu acho que não Zayu. E você, M9? Bônus. Quase. Vai abrir uma de cada. Qual demais profit a gente vai? Beleza, abre uma de cada. Uma Shilo. Aí vem a luva. Tá. Quanto? Shilo deu 4 e 2. Vamos para a Zuyu. Zuyu. Eita, Zuyu foi horrível. Acho que não, hein? Zuyu deu 7.6. Aí. Vamos para o bônus. Quantos pônus points gastou? Não, a Zuyu tá ganhando. A Zuyu tá ganhando muito. A Zuyu tá ganhando muito. Se vai ficar 20, tá louco? Vamos ver. Entre Zuyu e operations. Ah, mas isso daí é tudo caro? Isso aqui não. Será que não? Não. Eu acho que a Zuyu ganhou. Ai, pula, nossa. A Zuyu ganhou. Viu? Vamos de Zuyu então, filho. Sharopim que escolheu. O Sharopim é cagado, hein, mano? Como que pode esse moleque, cara? Ah. Vamos lá, velho. O que que vem? Ai, quase que vem a faca. Duas. Ó, pelo vento, 50 dólares. Ih, caiu de preço. 757. 752. Ela perdeu 20 dólares na roletada que você deu. Vamos ver. Ó, 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 ó. 117, 73. M4 que é a bonita do jogo, filho. Caixinha do Zuyu. Sharopim dá um boiú. Na próxima raiva é uma faquinha. Aí, podia vir Medusa, né, mano? Mano, 28, 100. Cara, tá dando uma média boa, cara. É 160 bonus points. Cara, os três dos critos essa semana aí que eu droppou um leve surdo na bonus points, cara. Essa caixinha, ela fez pra baixo de 3, ela tá muito roubada. Olha a Medusa, meu Deus do céu. 77, cara, tá bom. 707 de graça, pô. Vamos ver. O que que vem agora? Olha, olha, olha. Cara, essa faca, essa faca queria vir, né, cara? Essa faca queria vir. 130... Cara, a gente fez uns 500 dólares, cara. Comi o bonus points, tá ruim, não? 50% pra bonus points é uma conversão absurda, cara. Antigamente isso não acontecia, não. Sai 3... Tá ligado. Vamos ver. Cara, 700 dólares, cara. Pra mil, cara, é uma conversão absurda pra bonus points, cara. Na moral, bonus points tá compensando muito, cara. Temos ainda aqui, ó. Dá pra abrir ainda uma... Uma Nico. Já não pensei em vir essa daqui, se acorda. Não, não, velho. Não vem. Aí apareceu. É claro, né, xerope, se não tem namorada, como que ia vir a casa ali? Vamos lá, amiguinho. Exatamente. Calma, calma, Mike. Turudu. Deixa eu ver os preços. Essa daí, essa M4 aí, ó. Essa aqui? Uhum. 10? 10. Pera lá. Tá, não, não deu pra dar, é. Quanto, xerope? Qual que tu acha? Abre 10, não, 5 AK-47 aí, ó. Tá aqui? É. Não tem mais corvete, não? Tem. Tem, você falou aquela ali. Quanto é 5 corvete? Aí, ó. Bota 4 corvete. 4 corvete. Ué. Oxe. 5 AK. AK agora. AK virou corvete que 5 virou. Uhum. Ia vir, eu ia vir. Deus do céu, cara. Mas a Medusa tá querendo vir. Ela tá aparecendo toda a caixa, velho. Qual é o M9? Bitcoin. Quantas? Duas. 10? Beleza. Duas. Ah, tu, caralho. Sinto errado, viado. Bora, 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 bora. Meu Deus. Glória. Ai, ai, morri. Ah, deu soquinha, pelo menos. Ixi, passou longe. Não, peraí. Vou deixar na calda o cara. Ele falou duas, né, mano? Pode dar uma calda trans, dólar. Tá doido, garoto. Caralho, mano. Essas caldas M9. Nossa, M9 do céu. Eita, rico. Pode dar um trans, dólar. Tem que fazer 2 mil. 2 mil? Pera. Ó, a caixa de faca tá barata, tá? Eu ia falar de luva, mas... Não dá? Não dá, não dá? Ou não? É 385? É, eu quero de luva, mas de luva, então. Não, não. Vai vir essa verdinha aí, ó. Filho, eu vou te falar, sabe? Vai vir? Vai vir essa luva aqui, ó. Não, aí também não, né? Vai vir uma top. Fia. Passa. 80 dólares. Sobrou do Recupera-se do Xaropim, mano. Meu Deus. Xaropim, calma aí, calma aí. Recupera-se. Calma aí, calma aí. Não, calma aí. Aí foi meme. Vamos... Tudo ou nada, pessoal. 400 dólares. E veio. 700. Ó. Olha, calmou. Calma, respira, respira. Respira aqui. Relaxa, novinho. Põe, tem chifre. Não, oxigênio infinito. Bora. 41. 137 vai virar 328. Tá o mesmo maluco. 54 dólares, quem dá calma. Xaropim, lá no upgrade. 54 dólares, vai quanto? Bota aí 500 mil, né? Xaropim, se vim, eu falo que você não é porno, cara. Eita, aquela lua ali, ó, é bonita demais, a primeira. Tu é doido, aham. Tudo? Tudo. Bota tudo? Xaropim, já tá aí, pode botar. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Né, Xaropim? Passou longe. Nem diz que a noite é escuro. Nem sempre, Xaropim. Nem sempre. Dias é... Dias é a luz. Cara, vou parar por aqui, pessoal. Mano, a gente profitou pra caralho, a gente ripou depois que a gente quis fazer loucura na Bitcoin, velho. Bitcoin é muito aleatório, mas tá aí, cara. Saindo com uma faquinha top, é isso. Dá um tchau aí, pessoal. Valeu. Valeu. Lembrando, código sem amigo aí e código pongo ativo aí. Brindizão sendo entregue, bastante kit card aí. É nóis, valeu. Tchau, tchau.